Peça que também pode votar em TVI.pt. Participe sempre de forma informada e responsável. Lembre-se que também pode interagir com a Casa através da nossa aplicação. E hoje ficamos por aqui. Continua a acompanhar todos os desenvolvimentos da Casa aqui na TVI, na TVI Internacional e em TVI.pt. Amanhã não perca o Diário da Tarde, o Diário da Noite com 13 Aguilher e uma nova Expulsão. E eu regresso mais tarde para a edição extra deste desafio final, onde vamos receber mais concorrentes expulsos nesta reta final do programa. Amanhã, e não se esqueça que aqui no Extra, eu conto em tudo.